E parece que a Sony está ensaiando uma versão Slim do PS5, vem comigo no vídeo, vamos entender essa história. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai discutir um assunto que acabou de ser veiculado aí, onde a Sony teria pela segunda vez modificado componentes internos do PS5. E isso pode sim ser um indício de que a Sony está ensaiando um PS5 Slim. Bom, mas vamos lá, vamos aí entender direitinho o que a Sony está modificando no PS5 atualmente. Essa, como eu falei, é a segunda vez que a Sony faz algumas alterações nos componentes internos do PS5, embora externamente ele continue exatamente como esse aqui. A gente tem três versões de PS5 no mercado, a versão séries 1000, a versão séries 1100 e a versão agora séries 1200, que por enquanto só está disponível lá na Austrália e a gente ainda não sabe quando que esse novo modelo de PS5 vai começar a circular pelo resto do mundo. Mas externamente ele é exatamente do mesmo jeito, com as mesmas dimensões, mas com um detalhe, agora meio quilo mais leve. Pois é, o peso original do PS5, do primeiro PS5 lançado lá no final de 2020, é 4,5kg, que é exatamente esse aqui que eu tenho, tá? Esse aqui é a versão 1000, séries 1000 do PS5, então ele é uma das primeiras unidades que apareceram no mercado. Ele tem exatamente 4,5kg, é pesadinho. E a Sony, o que ela fez? No ano passado, a Sony já começou a mexer nos componentes internos dele, trocando o dissipador de calor. Então, ele tinha um dissipador de calor mais robusto e a Sony retirou e colocou um dissipador de calor um pouquinho mais simples. E agora, no final do mês passado, a Sony fez outra alteração, onde ela diminuiu o tamanho da placa-mãe do PS5 em 2 polegadas. Isso dá mais ou menos 5cm menor do que a placa-mãe que existe nesse console aqui, que é de primeira geração. No final das contas, quando você compara os primeiros modelos de PS5, que é da série 1000, como é o caso desse aqui, com o atual modelo, que vai começar a ser vendido lá na Austrália agora, no dia 15, você vai ter aí meio quilo de diferença, tá? Então, ele passou a ter aí 4kg, na verdade, foi um pouquinho mais de meio quilo, que diminuiu aí o peso do PS5. Então, ele está com 3kg, 900 e alguma coisa. Meio quilo pode não parecer muita coisa, mas se a gente considerar isso aí na ponta do lápis, para um fabricante que constrói todo dia milhares e milhares de unidades, você vai ver que no final do dia isso vai fazer uma grande diferença, tanto em material, como também no custo de logística, porque se você tira meio quilo de um console, como é o caso aqui do PS5, e coloca isso multiplicado por milhares de unidades, você vai ver que no final do dia o transporte vai sair mais barato, porque você vai conseguir transportar o mesmo número de unidades, só que pesando menos. Normalmente, é assim que funciona a logística de distribuição das empresas. Você fecha containers e vai ser levado em conta o peso daquele container para poder ser dado o preço para a empresa. Se você diminui meio quilo, automaticamente você está fazendo a empresa ganhar ou economizar mais dinheiro. Mas por que então tem surgido cada vez mais rumores a respeito de um PS5 Slim que a Sony poderia estar trabalhando nele? Bom, primeiro porque a Sony, em todas as versões de IPS que ela fez até hoje, ela sempre acabou jogando no mercado uma versão Slim do PS da ocasião. Foi assim com o PS original, foi assim com o PS2, PS3, PS4 e agora estamos no PS5. Então, naturalmente, já deve estar chegando uma unidade Slim só por conta desse comportamental da Sony que ela vem trazendo até hoje. E, no mais, essas reduções de peça que a Sony vem implementando no PS5 atual, significa que eles também já podem estar trabalhando no novo console Slim, já que eles estão fazendo testes e diminuindo as peças dos componentes internos do PS5. Então, talvez, logo, logo a gente comece a ver unidades Slim do PS5 aí no mercado. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa